Será mortal, preciso e surpreendem. Essas foram as palavras usadas pelo ministro da defesa de Israel ao comentar uma resposta contra o Irã. Resposta essa que o mundo está segurando o fôlego para ver o que é que vai acontecer. Bom, não esquece o seu like, se inscrever no canal e ativar as notificações para você não perder os próximos vídeos. De fato, esse é um conflito que há muito tempo eu vinha alertando sobre a possibilidade de ocorrer, que era uma questão de tempo, na verdade, e parece que esse momento que muitos acreditavam que talvez não chegaria tão cedo é agora. O Irã recentemente jogou muitos mísseis contra Israel. Israel conseguiu defender a maior parte com o Iron Dome e agora o mundo aguarda uma resposta que Israel prometeu. Já lá no Líbano, Israel está avançando cada vez mais. E vocês não acreditam, Israel acabou com uma réplica do Domo da Rocha. Isso mesmo, já vou mostrar para vocês. Será o prenúncio de coisas que estão chegando também nesse sentido? Porque o Domo da Rocha hoje, o original, ele está no Monte do Templo, aonde os judeus querem construir o terceiro templo. E só não construíram ainda, porque o Monte do Templo está ocupado. E aí, será que é o prenúncio? Aí eu digo a vocês, a coisa vai ferver muito. Bom, vamos para a tela, como eu sempre gosto de mostrar para vocês. Gente, só lembrando, se você escanear esse QR Code aqui ou clicar no primeiro link na descrição, você vai para a minha rifa. Participe aí, tá bom? Estamos chegando na etapa final da nossa rifa. E você, com R$0,35 o número, você pode ganhar um iPhone 15 ou R$6.000 no Pix. Lembrando que é o mínimo de 15 números, tá bom? E se você for o maior comprador de números, você vai ganhar R$2.000 também no Pix. Então, são dois prêmios, tá bom? E lógico, você pode vencer os dois prêmios ou um dos dois aí, tá certo? Boa sorte. Primeiro link na descrição ou escanei esse QR Code aqui que está na sua tela, tá? Bem, olha só, gente. O ministro da Defesa de Israel, Yovav Galante, ele postou isso daqui, ó. Ele postou essa foto, essa imagem dele com oficiais das Forças de Defesa de Israel. E ele disse assim, juntamente com os soldados de inteligência da unidade 9900, que observam o que está acontecendo em todo o Oriente Médio através da inteligência visual, Na minha conversa com os soldados, enfatizei que nossa resposta no Irã será mortal, precisa e surpreendente. Aqueles que tentarem prejudicar o Estado de Israel pagarão um preço. É o que eu falei pra vocês sobre a mudança. A mudança de Israel em tratar sobre essas questões. A mudança de Israel em responder, né, o que ele acaba sofrendo. Então, tem muito político pelo mundo inteiro aí que continua também desafiando em outras nações, né, e tentando prejudicar. E eles estão respondendo todos. É o que eu sempre falei, eles estão de um jeito assim, ó. Acabou a brincadeira. Acabou a palhaçada, tá? Bom, então essa foi a fala do ministro que já está dizendo o que vem pelos próximos dias, tá certo? Aqui, o Fernão Lara Mesquita compartilhou um vídeo que eu quero que vocês assistam, né, ó. O Pierre é o líder da oposição do governo Trudeau no Canadá. E ele foi perguntado sobre Israel fazer ataques contra as instalações nucleares do Irã. O que ele achava disso? Olha a resposta dele. Tá legendado esse vídeo. Preste atenção, leia as legendas aí com atenção. O que é a likelihood de uma guerra convencional entre Israel e Israel? E não concorda com o seu assessor? Eu acho que a ideia de permitir um genocidal, teocrite, unstable, um ditatório que é desperado para evitar ser overthrido por seus próprios, Então ele diz aí, né, basicamente vocês viram, que Israel faria um favor para a humanidade se acabar destruindo completamente as instalações nucleares do Irã. Então ele apoia o líder da oposição lá no Canadá. O Joe Biden não está apoiando isso, né, não sei porquê. Ele não está apoiando isso. Mas Israel e Joe Biden estão até irritados com Israel, segundo as notícias, porque não está sendo compartilhado com eles os planos totais de resposta de Israel contra o Irã. Então eles estão assim... Talvez, sabe por quê? Falta de confiança e de que essas informações possam cair no ouvidinho do Irã. É isso mesmo, gente. O negócio é uma doideira que você não tem ideia, né. A política, a geopolítica, não dá para se confiar muito não, principalmente em alguns governos aí. Bem, aqui só para você, a título de mostrar o que vem acontecendo no mundo, aqui é esse eixo, né, esse eixo formando cada vez mais robusto. A Coreia do Norte está enviando tropas para ajudar a Rússia no conflito na Ucrânia. Isso mesmo. Então eles começam a participar mais efetivamente, tá? Bem, vocês lembram, né, o domo da rocha. Esse é o domo da rocha, né, mas na verdade esse aqui é uma réplica, tá, que o Irã construiu no Líbano, em um local ali, em que aquele grupo, né, do Hesla, esse daí, ele atua ali, também fazia treinamentos, muitas coisas, né, tinha armazenamentos e tal. E essa réplica aqui, com a bandeira do Irã lá em cima. Então o domo da rocha, veja só, gente, como as coisas acontecem, e Deus vai escrevendo, né, a história, e a gente começa a entender quando pensa fora da caixinha, vai mais profundamente, né, e tal. Porque assim, por exemplo, o monte do templo lá, é onde teve o primeiro e o segundo templo judeu, né. E aí eles sonham em construir o terceiro. Só que o terceiro foi profetizado que vai acontecer no tempo certo. É naquele tempo que vai acontecer. Então, se não tivesse o domo da rocha hoje lá, a mesquita de Al-Aqsa, o domo da rocha, se não tivessem lá no monte do templo, o Israel já teria construído. E aí a profecia, né, como que ficaria? Então, foi Deus que disse, vocês só vão construir quando eu quiser, vai ser no tempo que eu quiser. Então, por isso que a história correu de uma forma para que tivesse o domo da rocha lá, impedindo que fosse construído o terceiro templo, vocês estão entendendo? Só que chegará um tempo que vai construir. E a pergunta é, o que vai acontecer com o domo da rocha, a mesquita de Al-Aqsa? O que vai acontecer? Bom, é o que eu falei, seria esse um prenúncio? Então, isso daqui, as forças de defesa de Israel anunciaram que capturaram esse local, né, e é conhecido como os Jardins Iranianos, contendo uma réplica do domo da rocha, usado como um posto avançado do grupo lá, né? O composto continha quantidade significativa de armamentos. Quando a IDF seguiu em frente, a pseudo-cúpula da rocha, usada como mesquita, não estava ali mais de pé, né, segundo eles. Mas o que está dizendo é que foi a IDF mesmo que fez a sua destruição, talvez pelo ar, talvez não, acredito. E aí as forças terrestres chegaram, já estava no chão, né? Bom, aqui temos imagens do antes e o depois, olha isso. Então, aqui é o antes, era assim, né? Então, ali, para você ver como o Irã tem influenciado toda a região, né, nisso tudo, e financiando esses grupos. Então, dentro do Líbano, por exemplo, eles estão lá, ó, como estão na Síria, né? E assim ficou, assim ficou. Então, foi para o chão. O domo da rocha é falso, foi para o chão. E é o que eu chamo a atenção, é um prenúncio do que vem pela frente. Eu vou compartilhar com vocês uma opinião, é a minha, forte sobre isso. Eu acredito que em algum momento, nesses conflitos entre Israel e alguns desses grupos e países, Israel sofrerá grandes ataques e um desses vai acabar acertando o domo da rocha, o local do monte do tempo. É o que eu acredito. E aí, vai tudo para o chão. É pelo menos o que eu acredito hoje. Não sei, lógico, precisar quando, mas em algum momento. Talvez esteja mais perto do que longe, né, do que distante. Mas deixa a sua opinião. Se inscreve no canal, ative as notificações, tá bom? Para você não perder os próximos vídeos. Vai no primeiro link na descrição, participe aí da minha rifa, gente. Você tem a chance de ganhar um iPhone 15 ou 6 mil reais no Pix. O que você faria com 6 mil reais hoje? Pagaria aquela dívida que está aí? Ou você quer o iPhone? Você vai escolher, tá bom? Lembrando, quem comprar mais bilhetes vai ganhar 2 mil reais também. Então, corre aí que dá para participar. Primeiro link na descrição. O escaneio QR Code está na tela anterior aqui, tá bom? Só voltar o vídeo um pouquinho. Grande abraço, gente. Que Deus abençoe. E até o próximo vídeo.